gente, a gente tá ouvindo uns barulhos na mata que a gente tá meio desconfiado, né? a gente veio aqui dois dias atrás, pareceu um homem estranho, mas nem veio a noite deu mais claro, né? é, por segurança da gente, a gente quer ver o que o senhor tava fazendo a gente não conseguiu nem ver chegar a casa direito, mas é detalhe por detalhe vamos gravar na frente galera, vocês podem ver que já tá começando a anoitecer já o que que tem ali, amor? é um bichinho, acho que é um sapo, um lagarto ai, Gabriel, pelo amor de Deus gente, vocês podem ver que já tá ficando mais de noitinha já já tá ficando mais fechado, ó, fica mais escuro a mata presta atenção aí, Gabriel, cuida dos dois lados que vai ser, a gente não sabe a intenção dele, né? o que, Gabriel, o que que tem ali, Gabriel, pelo amor de Deus? a câmera não vai filmar ai, Gabriel, o que que é aquilo? será que tem gente que tá morando aí? tá limpo pra mim, hein? cuidado cobra, gente, é muito perigoso essas coisas porque a gente não sabe o que que espera a gente aqui dentro acabei de ver uma coisa que nunca tinha visto gente ai tem uma marcação, ó tem um negócio lá, alguém já marcou pra não perder o local aqui, ó ai, Gabriel, cuidado gente, o negócio está sério mesmo opa Gabriel o que que é isso? ai, Jesus Cristo vai, Gabriel, vamos gente calma, Gabriel tem um bicho aí, Gabriel, pelo amor de Deus Gabriel, pelo amor de Deus gente do céu, que perigo, gente cuidado aí, Gabriel o que que tem aí? cargato pode gente, o que é mato? mato mesmo, olha tem que tá de bota, tem que tá porque é bem fechada a mata oi eu sei, qualquer bicho que estiver perto brilha o olho é, amor, cuidado não tem nada muito feio, tá vendo? tô vendo eita, imagina aqui, né? tem até esterco opa o que que é isso? ai, Gabriel, pelo amor de Deus gente, aqui é um barranco, amor olha o tamanho da fresta que tem aqui gente, é um barranco aqui é um barranco amor, cuidado aí, amor sai daí, Gabriel, na ponta amor de Deus, é perigoso, hein? vamos retomar o caminho, Gabriel? não, cuidado, amor é uma casa é uma casa? é uma casa é mesmo? perto da lenda da estante e tinha uma casa foi demolida e por quê? ah, Marcella, essas coisas ruins que devem ter acontecido certeza eles vazaram, né, amor? mostra detalhe acho que o Miguel nunca mostrou isso tem curva, bem nossa, gente é sério eu jamais sei que ele morreu aqui, ó tô vendo, dá pra ver cuidado aí, Gabriel Gabriel, cuidado aí dá pra ver aqui, amor pra mais estrutura de uma casa ai, Gabriel, pelo amor de Deus Gabriel, cuidado era suportada com cimento com coluna mas se não tem mais nada derrubado era de madeira a casa parece isso, galera? eu tenho até na casa isso que chamou minha atenção dizia que, mano eu nunca tinha visto esse local onde morreu um conhecido um velho satânico não retornou agora, gente a luz do dia por quê? a gente viu um cara suspeito tá, de vermelho andava igual um velho com chapéu e ia ficar só encarando a gente e eu não sei por que ele atacou eu tava com arma aquele dia mas nem cheguei a usar porque não tem ameaça mas eu tô mostrando a arma aqui pra se ele ver ele vai ter que... se for preciso a gente vai ter que usar, gente vamos voltar vamos voltar? porque demolido, eu não sei vamos voltar, mas vamos voltar gente do céu eu vou mostrar uma arma, tá? hum sabe, é que ninguém nunca achou o pulo desse gelo ninguém nunca achou sabe o que eu tô achando? hum essa casa de madeira que foi demolida há muito tempo atrás hum será que ainda foi enterrada alguma coisa ali? pode ser, né amor a gente não sabe bem o que aconteceu é o que você vê hoje, Luísa tá sendo saudável ver os corpos das pessoas tá ali, a gente não sabe né, não tem que estar faz sentido amor, vamos vamos seguir o caminho, mano que aqui tá muito fechado ele pode vir pra qualquer lugar a gente não pode ver o que aconteceu? quando o povo mata alguém bota o saco preto, né? pode esconder o corpo ah, tem saco preto ali, gente nossa, eu não tinha visto isso tá aqui errado não cuidado, Gabriel o saco preto tá aqui no chão pode tomar luz amor, vamos voltar amor, pra trilha vamos vamos voltar vamos retomar eita, pega parece que tá mais fechado pra cá velho, onde é que a gente tá? cadê a trilha? gente, já me perdi aqui dentro é mato fechado vamos 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 tá vai fazer na frente então, vai fazer na frente que eu vou atrás acho que o bichão tem que comer o olho eu não falei no vídeo passado a gente tem esse movimento aqui com praga a gente pegou pessoas morando aqui vou mostrar umas coisas que tiraram pra esconder vestígio que morou a gente aqui mesmo e vira a casa e a gente não viu o cara apareceu fora, né? a gente não entrou nessa casa aqui foi quer alguém aí? essa é a casa da frente, né? é a casa da frente vamos ver se tava ali, né? também acho ó, se tiver alguém aqui, ó eu tô armado mas não quero atacar ninguém aqui, não tô fazendo só uma investigação aqui no local fica atento, Gabriel fica atento não bobeia cuidado cuidado opa você ouviu? o barulho? peraí, amor amor, cuidado não Bebe Sim, tá Pode ir, vai Olha, gente Olha, gente Aqui os quartos, gente Olha o tanto de lixo Tá limpo O que é que tem? Uma bola de criança, amor Você viu, meu gringo? Eu filmo tudo Quem acompanhou o meu canal já já Vi esse vídeo Que tava lotado de Lotado de móveis Então se tinha móveis Tinha gente aqui, né? É, mas acho que não tem ninguém aqui, não Por enquanto Vou deixar a água aqui na minha cintura Beleza? Oi, amor Investiga o lugar Eu vou te filmar, tá? Peraí Mas acho melhor agora não, Gabriel Melhor agora não Melhor fazer o guardo primeiro Isso Olha o seguinte É que o celular, gente, é pesado Vai Deixa eu arrumar Uma boneca É de criança, gente Assim, eu vou fazer uma pergunta Que não tem como responder Com um brinquedo desse Uma casa bem demolida Faz mais de 20 anos E ele não tá tão velho É recente Mais de um mês, dois meses Entendeu? Agora quem torce? Quem anda com o brinquedo? Criança Criança Quem torce uma criança? Tem que colocar o brinquedo pra trazer aqui É verdade Tem a bola, a bola tem sinais aqui, ó Aqui, olha Uma coisa eu falo Eu não Tem um carregador aqui, ó Carregador aí? Carregador de iPhone De iPhone? iPhone Gente, é de iPhone Peraí, não tá focando Gente, é de iPhone mesmo O meu é desse daí, ó Pode ser, Gabriel E talvez esse é um rito por causa de pacto Também Pode ser isso pra tá pegando as pessoas, sim Eu acho que sim Isso agrega que sim A casa do Bençatranto Era como Antigamente Era uma sede Faz sentido Faz Faz sentido Porque pareceu parênteses Vai satanico recente Sim Pra continuar Porque eu acho que se não fizer O demônio cobra Cobra Entendeu Pra fazer o sacrifício da alma Pra daí poder tá Continuando rico, né Pode ser, amor Ah, Gabriel Cuidado pra ver se não é almoço Não, é almoço não Bora aí Porque tá cheio de cigarro Vai pra mim Amor, vamos na tua casa, Fê Amor Não vamos se distrair com o bicho, não Deu Vai na frente, amor Na frente Peraí, tem uma roupa lá naquela árvore Ou é coisa minha Que eu tô vendo Nós comemos mosquito de novo? Gente, eu não vou mostrar essas imagens Que é nojento Fumaça, amor Não tem fumaça aqui E cheiro de... Sabe o que você fez Sufocar de fumaça? Com a sua garganta Mas você tá sentindo? Tá com cheiro de fogo Gabriel, que cheiro de fogo é esse? Amor, mas tem uma camiseta Lá na coisa Na árvore Shorts Não, criança não De homem, grande Olha aí Não, foi de criança Eu achei Aham, e agora Coisa de homem Uma camisa Na outra casa Nós encontramos roupa de mulher Roupa de calça Ó a copa aí, amor Perto de você Copo Embaixo da tua perna CD? Uhum CD do que? O que é CD? Pegando a mão pra ver Luísa O que significa FG O vídeo Tirado Não sei Isso De 1997 Você quer filmagem, Gabriel? Filmagem, então, né? E se você levar pra gente ver depois? Interessante, mano Pra gente achar E se eles filmassem O que eles faziam Com as pessoas aqui dentro? Foto Das vítimas Que eles iam capturar Alguma coisa assim Pode ser, Gabriel Pode ser Pode ser Pode ter prova Como que essa casa era antes Leva Gente Vamos levar, gente Amor Fica atento Tô ouvindo barulho Onde? Olha lá, fora Abra Peraí, ó Abra pra acensão aí Tá Tá aqui Se não conseguir Dar hoje Você não te tá Tá Vem Vem Abra pra acensão aí Tá parando aí Vai Pode ir O que é que foi? Cavalo Cavalo? Essas horas? Mais de noite Imagina, é difícil você achar cavalo, só em rancho Gente, olha o tamanho do cupim, gente Oita porra Gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo? É fogo Gente, é fogo Não tá focando, Gabriel, não tá focando Gente, tem fogo Gabriel, cuidado Presta atenção aí Gabriel, vai quietinho, não vai falando Porque ele sabe se tem fogo, deve saber que a gente tá aqui Eu sei, mas vamos quieta na moralzinha Preciso dar mais sinais que a gente tá aqui Gente, tem fogo lá, gente, olha lá, tem fogo Não tinha fogo onde a gente veio Cuidado, Gabriel, tá um breu aqui Não, só tô vendo fogo E se isso for uma distração pra pegar a gente? Pra gente se distrair, fica com medo Opa Gabriel, vamos ver a segunda casa pra ver se tem gente lá Eu acho melhor a gente ficar na casa Porque a gente, pelo menos, tá nas paredes e a gente consegue se proteger melhor Agora, assim, na mata é mais perigoso Porque a gente não sabe de onde ele pode vir Calma, é uma distração Pode ser uma distração Ou um sinal que ele tá aqui Tá por perto Porque, gente, não tinha fogo quando a gente chegou Não tinha Rapaz Senhor, né Não sei, Gabriel Não sei, Gabriel Mas pra andar com coberta Coisa em cima Não dá pra ver Cuidado Olha a casa, gente Chegamos na casa Olha lá Gabriel, cuidado dessa árvore Foi ali no canto onde ele apareceu Amor, vamos entrar na casa Olha aí o tijolo Da onde ele saiu, você quis dizer Eu tenho medo de cobra, gente Aqui é um matagal terrível Deixa eu arrumar a câmera Nada Vai Foi estranho Tá tranquilo Tá Vou filmar Não, faz a frente primeiro você da casa Depois eu falo Amor, vamos ficar atentos Vamos entrar na casa Não vou ficar brincando muito Porque é perigoso A gente não sabe o que pode acontecer O que tá esperando a gente A gente não sabe, Gabriel Cuidado Opa Eita O que você foi A gente veio em um lugar assim Que esses bichos passarinhos Começa a gritar Não sei, amor Pode ser um sinal de alguma coisa, Gabriel Pode ser um sinal de alguma coisa, Gabriel Pode ser um sinal de alguma coisa O que é que era esse? Tá sentindo? O que que tem ali? O que que tem ali? Ai, Jesus Carniça Carniça? Como assim, gente? O que que tem? Gabriel, pão mordoso Queimando alguma coisa Nossa, amor Certo Queimando alguma coisa Agora se você Queimou Sabe que você queima uma carne? É isso Tá queimado Pode ser até um bicho Não sei Filma de longe Tá Eu sei Amor, tem bastante gente assistindo a gente Bastante Mas é, mano Fala um salve pro teu povo aí Obrigado, gente Três e cinquenta e quatro Três e cinquenta e quatro Obrigadão Desculpa, mas Olha, Luiz Eu vou entrar Você filma distante Que tem criança assistindo Eu sei Não pode pegar Aham, eu sei Caraca, mano Não tem nada Meu amor Será que tem coisa viva ali dentro Daquele fogo? Acho que não, né? Não tem mais Nem fogo tem mais Tá queimado Tá queimado Só tá o pretão mesmo Queimado mesmo Certo Cuidado O cheiro tá forte, gente Vai na frente Tô zoando atrás Nossa Nossa Nossa, Gabel A fumaça tá fogo Nossa Tá ruim É pior Quanto mais Amor, vem pra fora Amor Quanto mais tosse, gente Quanto mais você tosse Pior a garganta Você consegue Não, eu tô com a lanterna O celular na mão Ah, você tá forte Gente, eu não sei o que tem ali Vou ver ali Eu falo pra você Mas depois você senta, Luiz Mas Eu vou ver O cheiro tá forte pra cá Bota a coisa Bota a coisa da camiseta na cara Assim Puxa assim Eu sei Ficou complicado Mas devagar Vamos Tá forte, Gabriel Tá forte Nossa 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 Nossa, Gabriel Nossa 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 senhora Ai, Gabriel Ai, Gabriel Meu Deus Meu Deus Ui, eu tô tendo falta de ar um pouco Ai, eu já chorei, mano Passa em mal, Gabriel Eu vi Eu esqueço Tô dando até dor de cabeça Tá fedendo demais, né E aqui é mato puro, gente O mato tomou conta da casa, ó Tá muito fechado Cuidado, amor Um quarto aqui de gente Volta, volta, volta Vai, vai, vai Por que volta, Gabriel? Por que volta? Por que volta? O que aconteceu? O que é fogo aqui dentro? Fogo? O que que tá acontecendo? Você tá pegando fogo? A gente achou um fogo lá na frente Gabriel, a gente achou, Gabriel Um fogo lá na frente Agora outra queimada aqui Minha mãe tá queimada faz tempo Tem fogo em botão Botou fogo aí? Aqui em dia recente, ó Obrigado, seu Alguém vê aí Gente, tá um breu Muito breu Não dá pra ver quem tá no mato Não dá pra ver nada, gente Não, eu vou mostrar Mas tem fogo ali Eu só vi o fogo e saí fora Porque pode ter alguém Eu não cheguei nem ver Eu vou na frente Você fica bem atrás de mim Cuidado Cuidado Tá vendo Eita, pega Tô arrumando alguma coisa Tá dando fogo lá ainda E a cadeira tá virada pra porta Ó, Gabriel Ó, tem sapato aqui Tô muito Entra aí Ó, Gabriel Cuidado, Gabriel Cuidado, amor Amor, tem barulho aí Amor, tem barulho aí Eu tô ouvindo Eu vi que tá quente Eu vi, tá quente por causa do fogo Eu vi, amor, eu vi Entra agora pra você ver Tá pelando ali dentro Eu vi, tá calor Peraí Olha aqui pra mim Você tá suando, gente Olha a cabeça dele aqui A casa é quente, mano Agora eu entendo Porque essa lenda aqui é perigosa Cuidado, Gabriel Cuidado, Gabriel Nossa, tá quente mesmo Nossa, tá quente mesmo Gente, como tá quente aqui Cuidado, amor Nossa, tá quente mesmo Ai, roxi Roxi O fogo não tava apagado Eu tô queimando 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 Batizando Eu tô queimando Eu tô queimando Quebrado, Gabriel Sabe o que ele vai filmar? Uhum Ele viu? É Ele viu que ele tava fazendo Um vídeo aqui Filmando todas as coisas Sabe que ele queimou alguma coisa Que ele errou por aí? Prova alguma coisa? Não sei, Gabriel Porque tem aquela casa lá embaixo Pois não Pode ser Será que não é as pessoas Que eles comiam A pessoa que eles ofereciam Será que vocês ainda são Não sei Não cremaram o corpo? Não sei não Por que Mano É como se você queimou um bicho É como se você queimou um bicho Vem cá Cheira o card Carnaça Agora pode ser Não vou Não quero nem falar Pode ser Mas tá sendo teu Nossa Hum Isso aqui Olha É um pedaço de uma sandalinha Bem na ponta ali Gabriel é mesmo Gabriel É um sapato Amor É um sapato Será que é a roupa das crianças Pra não achar Rastro Nossa O cheiro tá fazendo mal Gabriel Tá fazendo mal o cheiro Cuidado Gabriel Só encontramos muita coisa Coisa de vestir de fogo Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi O que é isso? O que é que nós estamos aqui já? Nós estamos Deixa eu ver Ai meu Deus Tá 28 minutos Tá com uma sensação De sendo observada Gabriel Pelo amor de Deus O pior é que aqui tem buraco Pra tudo que é canto O que é que nós estamos aqui O que é que nós estamos aqui A gente não terminou Vamos mostrar Ele é um pouco Tá bom Shhh Tá ouvindo Escuta Escuta É ir Onde eu vou Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi Fiquei quieto Gabriel Gente vocês não conseguindo ouvir Tem barulho Do lado da casa Escuta Gabriel Gente não dá pra saber De onde que tá vindo barulho A gente não sabe Se é da frente A gente não sabe Se é do lado Nossa O que é que é isso? O que é que é isso? Ai Gabriel Gente tá fazendo barulho Gente tá fazendo barulho E dá pra não pegar Brasinho Nossa que calor Gente tá muito quente aqui Gente tá muito quente Nossa É uma roupa gente Uma roupa É uma roupa Não é roupa feita gente É uma roupa de mulher Parece De bolinha E tá queimada Vou até pisar em cima Pra ver que é só a cinza Olha lá gente É a cinza Não fica metendo pé onde você não conhece não Vou pegar uma coisa e levar pra cá Você vai ver que é bom pra tosse Mas mostrei o que que iria ali Será que queimaram pessoa Não é pessoa não Porque senão é no corpo inteiro É roupa Mas tem restigio de roupa aí Mas por que tá fedido com a carniça Amor eu não sei Amor eu vou sentar um pouco Ai 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 gente do céu Então faz sentido Faz Meu amor Tá tudo se encaixando Porque quem que já veio gravar nessa casa aqui Foram atacados por espírito maligno Puxaram a pessoa Meu Deus As pessoas arrastadas assim Na casa e tudo Meu Deus Tem que ficar pessoas possuídas nessa casa Aí Olha que sensação Tem alguma coisa atrás de mim Pessoas, vítimas Ah O que foi? Você tá na voz Não Tá com medo? Não é medo Parece que tem alguma coisa atrás de mim Não Pode ficar Só olha Ai Gabriel Só olha Caiu uma lontana no chão Gente Tá ouvindo um barulho Gente Tô querendo sentar um pouco Não consigo Pelo amor de Deus Não pede pra mim ficar não Garrafa Lembra aquele dia? A gente erguei esse negócio aqui Aquele dia lá Tem coisa dentro? Tem coisa aqui dentro Eu ia botar aquele dia Mas Ui Que parulho é esse? Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai entrar, Gabriel Gente, vocês viram Meu Deus Meu Deus Meu Deus Te assustado Não, eu vou entrar Não, eu vou entrar Não, eu vou entrar leaders Fica, Gabriel Fica, Gabriel É, Gabriel Gabriel, alegre Superior Gabriel Gabriel Carrega essa arma No meio Quebrau Fica, Gabriel Fica. Meu Deus Como é? Gabriel Não fiz, não. Só passei. Voltou. Voltamos, gente. Voltamos. Voltamos, gente. Meu Deus. Gabriel, cuidado. Que você, hein? Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Eu e minha esposa aqui. Se tem alguma coisa, você vai vir, rapaz. Vaz daqui. Tá olhando. Ai, caramba. Ai, amor, esses bichos em cima de mim. Ele saiu, Gabriel. Gente, ele saiu, gente. Você é dono daqui, rapaz? Responde. Gabriel, vamos ficar moscando, Gabriel. Como é que esse cara tampa o rosto? Eu não sei, Gabriel. Eu vou saber lá. Adeus. Volta aqui, ó. Gabriel, pelo amor de Deus. Vamos conversar. Agora, gente, ele foi embora. Cuidado, amor. Cuidado. A gente quase enfiou o pé no buraco. Olha o tamanho do buraco. Isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Calma. Eu vi, Gabriel. Eu vi. Do nada. Ele sumiu, Gabriel. Vamos ficar num cômodo mais fechado, amor. Vamos cair fora daqui. Se o cara voltou aqui, você volta com mais gente. Ai, Gabriel. Cagado, hein. Eu ia dizer que o gringo nasceu um parecido aqui uma hora e eles vão vim aqui. Vai pra onde? Ô, rapaz. Ó, eu tô com arma aqui. Não vou tirar em você, não. Só você tentar alguma coisa. Se... Tá andando, né? Tá andando. Gabriel, eu tô com medo. Gabriel, vai cedo. Gabriel, eu tô com medo, amor. Eu tô com medo. Vamos embora. Vou trazer o gringo. Eu queria sentar, descansar um pouco. Eu tomei muito susto. Ô, rapaz. Gabriel, não esqueçam a lanterna. Pelo amor de Deus. Não vou embora. Calma, não vou embora. Eu vou ficar aqui. Certo. Amor, eu quero sentar. Deixa eu sentar um pouco. Pode sentar, senta. Não, pode. Pode sentar. Pera aí. O problema tiver um bicho que morde aqui, eu lasco. Ai, Jesus. Você quer ficar fumbulado lá fora? Não. Eu vou fumar tudo lá fora. Não. Quer estar junto? Quero. Vamos ficar atentos aos bagulhos, Gabriel. Meu carro está do outro lado. Eu sei se você tá preocupado com o carro. Tô preocupado dele voltar aqui e pegar a gente. Se mais for agora, ele vai subir o nosso caminho de ir. Então ele é capaz de tomar a gente ali na frente. Você acha que ele já não viu o carro? Eu vou atirar. Se esse carro tentar alguma coisa, eu vou atirar. Amor, eu tenho que atirar, amor. Você corre. Vamos ficar aqui uns 10, 15 minutos. Se não aparecer, nós vamos embora. Tá bom. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar aqui, Gabriel. Mas vamos esperar aqui que eu acho mais seguro aqui do que fora. Vamos esperar aqui, sim. Vou esperar aqui. Eu não tô com medo, não. Se vir, eu quero mesmo. Tô aqui pra isso. Tá. Vou falar uma coisa. Esse cara tá fazendo alguma coisa nessa casa aqui, ó. Queimou esse negócio de vestido de mulher. Tá aprontando. Tá aprontando. É. Tem coisa aí, Fê. Amor, cuidado, amor. Olha, cuidado. Eu não tô com medo. Ó, tem líquido lá dentro mesmo. Olha lá. Molhou lá o negócio. Vamos ficar de beleza. Vamos... Devagarzinho. Vamos só... Vamos ficar quietos pra ver se ele volta. Eu tô nervoso. Tô... Eu sei que você tá nervoso. Eu também tô. Se calma, ó. Olha o bicho em cima disso aí. Oi. Tá ao vivo ainda aí? Tá ao vivo, amor. Tem 242 pessoas. Ai, amor, bicho. Tem alguma coisa que aconteceu. Acho que o povo reparou. Olha o tamanho do bicho. Pode deixar isso. Esse bicho é inoacessível. É uma visão, juro. Ai, Deus. Não, não. Tá bom. Eita, você tá assustado por causa da luz. Tá. Quer que eu falar uma coisa que aconteceu? Tá na internet, né? Não, tá todo mundo ouvindo. Não, mas tinha caído a internet. Tinha caído a internet. Gente, bem na hora que ele aparece, caiu a internet. O povo viu, acho que foi ouvir. O povo conseguiu ver, gente? Deixa eu comentar quem viu. Ai, ai. Mano, é uma ciposta que pode ser a beleza. A gente tá filmando quanto tempo aí já? Agora estamos 37 minutos. Ao vivo. Ao vivo. Antes desse cara aparecer, não teve nenhuma falha. Nada, nenhuma falha. O cara apareceu, teve uma falha. Teve a falha, a gente caiu. Então... O cara é pesado. E coisa ruim, a energia é pesada. Energia é negativa. E afetou o celular. Afetou o celular? O que esse cara tem? Tô ouvindo. Passo, passo. Segura, fora. Não, amor. Só pra ver. Amor, você dá pra você pegar você pelas costas? A gente não sabe. Olha o tanto de mato que tem em torno dessa casa. Pera, eu não tava na cintura. Você fica aqui na janela aqui, ó. A gente vai armar a cintura. Não tá cintura, caramba. Vou andar escondindo. Se alguém me atacar, eu vou te dar. Tá bom? Gente, é muito estranho, gente. Ele passou, simplesmente a internet bugou. O celular bugou. Tudo bugou. Tá vendo como uma investigação... Ó, ó. Tem bagulho queimado aqui. Bagulho queimado lá. Aqui, tem mais carnícios que lá. Ele tá pegando pra cacete. Ele tá aprontando, amor. Aprontando? Eu caí nesse buraco aqui. Eu sei. Eu vi o tamanho do buraco. Gente, é muito perigoso aqui, gente. Tá bom, tá bom. Meu Deus, gente. Ele deixou sozinha aqui, gente. Gente, é sério, gente. Quem conseguiu ver o que aconteceu? Eu sei que eu tô muito assustada, gente. Muito assustada mesmo. O pinguim tá ali fora, ali, ó. Fazendo a retaguarda. Oi, amor. Foi embora? Gabriel, a cuidada... Ah, não ia esquecer. Foi? Menos mal. Tinha uma câmera. Apagou o fogo. Ele foi embora. Ele foi pra assustar a gente. O amor já passou pra pensar? Se a gente estivesse distraído, ele tinha pegado a gente por causa daquele fogo. A gente ia estar até lá pra ver o fogo. Ó, vamo embora, então. Pessoal, aproveita com o cara... Amor. 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 Amor, olha ali. Olha ali, Gabriel. Olha ali. Amor, pelo amor de Deus. Como que a gente vai embora pra lanterna? Amor, eu tô lanterna. Amor, eu tô lanterna. Amor, eu tô lanterna. Amor, lanterna, lanterna. Vai, 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 Gabriel. Vai, Gabriel, vai, Gabriel. Amor. Não tinha ninguém ali, mano. Calma, calma. Ai. Nossa, Gabriel, esse cheiro ruim. Nossa. Ó, rapaz, vai brincando comigo, você vai levar, hein? Ai, Gabriel. Eita aí. Não sei, parou. Ai, tô passando mal. Ó, se tiver brincando comigo, você vai levar. Eu não tô aqui pra brincadeira, não. Coisa aqui é séria. É você mesmo. Mano, pelo amor de Deus. Gabriel, cuidado. Gabriel. Você tá brincando comigo? Quem que é você? Gabriel, cuidado, Gabriel. Ó, rapaz. Quem que é você? Gabriel. O que que é você? Amor, cuidado, amor. Amor, cuidado. Gabriel, cuidado. Gabriel, cuidado. Aparece aqui. Gabriel. Vai comendo por quê? Ai, eu tô passando mal. Gabriel, eu tô mal. Gabriel, não dá as costas. Não vira as costas. Gabriel, não vira as costas. Gabriel, não vira as costas. Gente, amor. Amor, pelo amor de Deus, amor. Ai, tua boca seca. Eu quero abrir o caveiro comigo. Eu só não vou botar ele porque se tu quis estar comigo. Se tivesse mais ver, eu vou botar ele. Gabriel, se ele te dar uma pedrada na sua cabeça, Gabriel. Pelo amor de Deus, Gabriel. Pelo amor de Deus, Gabriel. Você acha que não? A gente não sabe o que ele pode fazer de mal. Pega ali a lanterna. Pega na lanterna. Deixa as coisas. Meu Deus, gente. Meu Deus. Amor, bota aqui na minha perna aqui. Bota as coisas aqui na minha perna. Não dá tudo. Não dá tudo agora. Não dá tudo. Deixa eu tentar alguma coisa. Cuidado, Gabriel. Amor, cuidado. Mas você pula aqui. O que é que vai sair fora aqui? Tá perigoso eu sair daqui, mas vem aqui. Vem quietinho. Eu vou na outra casa pra ele pegar aquele CD lá. Tá. Você vai me deixar sozinho na trilha? Não, vai junto comigo. Tá bom. Tá bom, então. Vem sair daqui. Cuidado, Gabriel. Cuidado, Gabriel. Cuidado, Gabriel. Cuidado, Gabriel. Cuidado. Cuidado, Gabriel. Cuidado, Gabriel. Cuidado, Gabriel. Cuidado. 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 Não, vamos pela trilha, é melhor. É mais limpo. Gente, já anoiteceu, já. Cuidado. Cuidado, amor. Não, estou vendo o pai da gente. Não, estou vendo, pode. Olha lá, Gabriel, o fogo. Vamos na tua casa pegar as coisas. Não, estou vendo, qualquer lugar pode se esconder. Gabriel, a gente não sabe, é muito mato. Vamos tentar o máximo, ficar o menos possível aqui. Vamos pegar aqui bem rapidinho, vamos pegar aqui. Tá. Vamos, amor, vamos. Vamos, amor. Meu trancor está meio fraco, está ficando escuro. Ah, vai ser aqui. Ah, está mesmo. Ó. Se for sombra minha, vem uma coisa entrar ali. Vou pegar rapidinho. Ela fica lobiando, Gabriel. Amor, faz a frente, faz a frente porque qualquer coisa grita aqui atrás. Vai, faz a frente. Faz a frente, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Gabriel. Gente, a gente vai ver esse CD, se tem alguma coisa sobre a casa e sobre o que aconteceu ali. A gente vai estar trazendo para vocês no canal. Fiquem atentos, gente, nos vídeos. Muitos. Cuidado de trás aqui. Jesus Cristo. Vamos botar o carro, tá? Tranquilo. Tá tranquilo. Ai, amor, pelo amor de Deus. Tô indo tudo. Amor, vamos embora logo, amor? Não é melhor encerrar logo? Depois vamos falar com as pessoas. Vamos botar o carro, filho. Amor, pelo amor de Deus.